oi galera beleza machine presa aqui trazendo mais um videozão pra vocês e dessa vez galera estamos aí no brick riggs pra mais um saltando com os carros eu tô com o dolinho ele tava por aqui manda um salve aí dolinho salve passa no canal do gq e só vamos fi a galera lembrando eu tô fazendo live na citycraft aí todo dia praticamente quase é isso aí fi vambora tio é isso bora mas não bora fi bora dolin bora 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 já não de cada vez não cavalo é fi mas eu buguei aqui pera aí eu buguei aqui ó eu te empolguei eu te empolguei vai em nome que eu já tô acompanhando eu fiquei falando bora 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 e olá ó o machinho seu carro tem foguete aí mano não é um v8 a um v8 e esse fogo é os backfiles né mano tô indo vai bora 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 tô em boca de sapato certeza pilha e boca de caçapa galera ó cara tá acelerando o fundo aí o mano aí acelera aí o antônio texugueiro ó lá nossa você rouba demais quase acertei o seu carro ainda mano ô na moral olha olha altura foi muito você roubou né mas você sabe né mano certeza seu carro tinha foguete mano é nada é o backfilei beleza vale foguete então né beleza tudo liberado não tem foguete tudo liberado galera é tudo nosso não não tem foguete é isso então beleza tudo liberado né beleza não fi não beleza tá tudo liberado liberado já tô com meu carro aqui tu quer roubar eu não vou roubar também ó então belê mano você quer roubar aí homem a regra é sua parceiro você que não pode não pode foguete você tá indo com foguete aí mas eu não fui mano você que foi com foguete eu não tô com foguete não nem tem foguete mas tinha não bora 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 fio era aí eu tô indo aí homem olha o cara já tá com carro de foguete brincadeira não tem foguete não nossa você é carro horrível bora ó não tem foguete não fi ó certeza agora foi longe cara eu passo passei não passei não não consigo passar essa porcaria eu tô indo já Vamos ver se o seu carro anda Vamos lá Nossa, que velocidade, hein, mano Nossa, machina Fazer o que? Vai estourar todos os radars desse jeito, hein, mano Nossa senhora Quantos por hora? Eita 30, né, 30 por hora Ah, galera, isso aqui é pra eu perder isso aqui Pelo amor de Deus, né, mano Não Como isso, mano Não Nossa, tem que parar essa hora, mano Fica rindo não, cavadeira Pelo amor de Deus, mano Acredito que eu cantei vitória antes da hora Na moral, parceiro De chorar, mano A vontade de chorar é grande Mas a vontade de chorar tá maior, viu, mano Eu não sei se eu choro ou se eu choro, mano Vai, o maçaneta Vai lá Ah, machina, de novo esse, mano Ó, tem foguete, machina Ah, vai, bobão Ó, olha aí pra trás Tem, mas eu não vou usar ali Tem um V8 na frente Ele não é só foguete Ah, mano Ah, beleza O cara só rouba, rapaziada O cara não vale porque Pega a cara É, mas eu não vou Ele não vou usar foguete Ah, mas ele não É, tem uma coisa Usar é outra, então Não, lógico que não Não pode ter, mano Não Não pode Você vai usar Eu te conheço Não, eu não vou usar Não sou cê Ó, então já, já Pega a minha prancha aqui, ó Aí, ó, cê passou aí, ô chorão Já pega a minha prancha aí, ô Ô, Zé da pizza Não ganhei, ô Ô, Zé capagodinho Não, ô, Zé capim Com certeza, tô indo Nossa, aqui é o chafariz puro Ó lá, usou o foguete Cê usou Cê veio aqui e usou Como que eu usei, mano Não, cê veio aqui e usou, Doni Ó, galera Não, cê veio Não, cê veio aqui e usou Cê veio Como que eu usei Eu tava no meu carro, mano Não, cê veio Dá pra usar, homem Não, não Dá, nossa Eu tô indo, homem Não, cê que roubou Cê tá indo de novo, mano Claro Poxa, cê apertou coisa aqui, homem Cê rouba demais, na moral, mano Não roubo nada Olha lá, rapaziada Que ladrão, mano Beleza Ó lá, ó, ó Ó, de boa, mano É nóis aí Enter, fia da mãe Ó lá, ó, ó Ah, não, não vou ver, não, fio Eu não quero, mano Perdeu 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 Cara, mó ladrão, galera Pelo amor de Deus Não dá pra... Mano, você é muito sujão Na moral, machinão Eu nada, fi Certeza, já tá pronto aí, Dolin Já, já tô É, Leon Vai ver aqui Cadê a tarimbosa aqui, fi Dolin vai roubar Quer ver se ele já tá assim meio quieto Que é sinal de roubar É, vai roubar, ó É Ah, tá bom, fi Tá bom Tá bom Vai Só pra lembrar que cê já usou esse carro hoje, viu Dá nada Cê já usa... Ah, lógico que dá, fi Não dá nada É claro, não pode repetir carro, mano Mas eu não tô repetindo no vídeo Ah, não, não tem essa, não Cê não pode ficar repetindo carro não, mano Nossa, ele não sabe nem rampar com esse carro É, não sei não onde eu cheguei, ó E olha que eu caí sem quebrar, ó Já recebe essa, então, ó Tá bom, ladrão Tô indo Olha o Billy Cavadeiro, ó Nossa É bom, homem É bom Ruim demais, meu parceiro Ruim demais Não é bom O choro Já recebe aí, já recebe aí, ó Olha o choro Quer ver? Olha o choro Ah, cê vai catar o mesmo carro que o meu jeito que cê é copião Não O cara é mó copião de carro, galera Cê vai ver, ó Copião Copião Vai pegar o mesmo carro, ó Não, não é o mesmo carro Vai, vai pegar o mesmo carro Te conheço Não é, não Esse aqui é o teu pesadelo, esse aqui Ah, certeza O cara vai pegar o mesmo carro, certeza Não é o mesmo carro Bora, Dolin Tô pegando o meu aqui Bora Ah, mas cê repetiu o carro do último vídeo, hein, mano Não Beleza, então Foi do racha O cara repete o carro dos vídeos, galera Pelo amor de Deus Não, é do racha Esse aqui não é esse Esse carro é diferente, mano Não Cê pegou o mesmo Cê tá pegando o mesmo também Mas aí é porque cê já sabe que cê vai ganhar, né Eu nunca tinha usado aquele lá Certeza Aí, ó Aí o que, fi, ó Ah, bom, fi Ah, olha que ladrão Olha que ladrão Ladrão o que? Cê tá roubando aí Você tá pegando os mesmos carros, ó Eu catei um carro novo, ó E aquele carro grande ali Cê sabia que cê ia ganhar também Então nada a ver Eu não sabia Mas você que usou ele, não eu É, essa aí cê E eu já ganhei essa lá Onde que o carro ganhou Ganhou, essa aí cê perdeu Vai, vai, acelera aí pra nós ver Roda aí, roda aí, meu parceiro Olha lá onde eu tô Olha lá onde eu tô Cê roubou, né Andando assim até eu ganho Aham Olha eu aqui, fi, ó Ganhei, parceiro Ganhou nada Mano, meu carro quebrou o motor O motor continuou funcionando Perdeu, perdeu feio essa aí Nada, que nada Perdeu feio Você já sabia que esse carro era veloz Perdeu feio essa Ah, não vale Pelo amor de Deus Ué, o carro grande cê também Cê também sabia Ah, não, beleza Eu vou catar o carro Que o Jesse que vai ganhar então, mano Não, mas é o foguete não vale Eu não tô de foguete Não, o cara só cata os carros Que ele sabe que vai ganhar Não, fi Cê que tá chorando aí, fi Beleza, é nóis É nóis, ô hater Beleza, hater Vamos ver aqui então Cê só rouba, homem Eu não jogo nessa mente, não Beleza Já tá pronta aí, homem Ainda não Bora, Dolinho Essa é a última, fi É a última? É a última, mas não pode foguete Beleza Bora Aê Bora, Dolinho Posso ir? Vai Posso ir? Olha o foguete Mas eu não tô usando Isso aí é foguete Tá usando Mas é uma coisa é ter A outra é usar, né? Não, mas esse aí cê tá usando Eu não tava usando Não tô usando, não, mano Aonde que eu tô usando? Tá, tá usando Eu tô escutando o barulho de foguete Tá usando, não Passei, passei, ó Olha lá É roubão mesmo, né? Mano, uma coisa é cê ter A outra é usar, imagina Mas ali cê tava usando Usando aonde, parça? Não tava usando, não, mano Não, imagina Nossa, que carro veloz, hein? Nossa, eu achei que fumaceira é... Nossa Que tá bugado É um carro da NASCAR, mano? É da NASCAR, né? Ô, na moral Que carro bonito, mano Que carro bugado Nossa, imagina Já, já, já Assim, nossa Tá Roda 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 Rodou, nossa Não sei se tem esse carro Iiii Quebrou Não, eu sei que cê roubou mesmo Tá com foguete Não, não é uma coisa Tem foguete É roubar, não Eu vou dormir Valeu